Oi gente, seja muito bem-vinda a mais um tutorial. Eu sou a Bessi Beiro e hoje a maquiagem é uma maquiagem estilo um pouco fashionista assim, sabe? Uma maquiagem super trendy, muito da mulher moderna, né? Com um delineado gatinho branco e um batonzão vermelho pra dar um peso nesse look. E eu vou começar hidratando meu rosto com o hidratantezinho da Nivea. Aproveito pra fazer uma massagem bem gostosa e dar uma desinchada nesse rostinho. E já vou pra minha sobrancelha. Pra sobrancelha eu sempre gosto de dar uma escovadinha antes com o pincel escovinha e depois eu já venho com o lápis 01 da Vult. E eu quis deixar pra vocês vários trechinhos de como eu faço minha sobrancelha justamente pra vocês verem porque que normalmente eu não mostro ela nos vídeos. Porque eu acabo demorando um pouquinho mesmo, apesar de eu só preencher as falhinhas, tá? Mas eu gosto realmente que fique um acabamento um pouco mais natural. Então por isso eu vou fazendo tracinhos com a mão bem levinha e conforme vai chegando mais no início da sobrancelha eu vou tirando ainda mais o peso da mão. Depois eu sempre volto com a escovinha pra dar uma esfumada no lápis que ficou na sobrancelha pra não ficar marcado. E venho com o gelzinho incolor da Tracta. Esse gelzinho incolor é o que vai deixar minha sobrancelha no lugar e no formatinho que eu quero. Então eu gosto sempre de pentear um pouquinho pra cima e lá no finalzinho pentear pro lado. Mas quando realmente a gente deixa a sobrancelha mais pra cima, isso ajuda a levantar o olhar. Bom, normalmente as pessoas fazem ao contrário, né? Mas eu adoro fazer isso. Então eu já vim com o corretivo da Natura na cor da minha pele antes de vir com a base pra dar uma leve corrigida ali nas minhas olheiras e nas minhas manchinhas. Eu gosto particularmente de vir com o corretivo do tom da minha pele antes. Muito porque se tiver alguma diferença de cor entre o corretivo e a base que eu vou usar, eu passar a base primeiro e depois vir com o corretivo pontualmente pode dar alguma diferença de cor. Então eu gosto já de deixar corrigida e camuflada essas regiões que eu acho que eu preciso um pouquinho mais de cobertura. Depois eu venho com a base pra dar o acabamento final, com a textura final e a cor final no meu rosto, tá? Realmente pra uniformizar o tom da pele. Vou usar a base L'Essential da Guerlain, essa base chiquérrima. Eu aplico só umas leves gotinhas no meu rosto, vocês podem perceber que é bem pouco. Justamente porque eu já fiz uma correção muito interessante no meu rosto com o corretivo. Então agora eu quero realmente só o acabamento dessa base, que é um acabamento mais fresh, mais natural. Ela é uma base levemente translúcida, mas ó, não se enganem não, tá? Ela tem uma cobertura aí de leve, eu diria até que médio. E um pinguinho que você pinga, amiga, ela espalha, tipo, na metade do seu rosto inteiro, olha isso. E aí sempre com a esponjinha úmida, eu vou dando batidinhas e vou dando acabamento pra deixar essa pele ainda mais natural. Agora sim eu venho com um corretivo, um tico mais claro que o tom da minha pele, pra dar efeito, tá? Nessa maquiagem. Eu quero um joguinho de iluminação e eu quero que meu rosto fique mais iluminada no centro ali do rosto e no comecinho ali das minhas olheiras. Eu acho super bonito quando a gente ilumina essa região, atrai bastante luz, fica bem iluminado. Agora antes de selar essa pele, eu vou vir com esse iluminador em gel da Bruna Malheiros, que é o Marmalade. É um xodó pra mim, né, gente? Eu uso muito. E eu pego o produto, eu sempre tiro o excesso na tampinha. Eu gosto também de tirar o excesso no dorso da minha mão, justamente porque eu aqueço o produto, faz com que ele entre melhor no meu dedo, sabe? Pra quando eu vim ali no rosto, dando batidinhas, o produto ele meio que se mescla com a base. Já é um produto maravilhoso. E dar batidinhas com os dedos, sem dúvidas, é a minha forma de aplicar esse produto favorita. Eu aproveito pra iluminar abaixo da sobrancelha, o Czinho e também o cantinho interno dos olhos. Agora eu vou vir com o pó translúcido da Arela e com um pincel bem fofinho, eu vou selar a região abaixo dos meus olhos e também a lateral do nariz. Eu amo uma pele glow, mas realmente não é interessante a gente ter o rosto inteiro brilhando pra não dar aquela cara de suado. Então eu deixo essa região bem opaca, tá? Agora eu já vou vir com um contorno cremoso da Huda Beauty e um pincel bem fofinho. Eu vou fazer todos os contornos ali do meu rosto, eu amo esse contorno porque ele esfuma, espalha super bem, ele é bem molinho, sabe? E a cor dele, que é a cor Fair, fica perfeita pra mim, forma uma sombra bem natural realmente no meu rosto, não fica artificial. Depois que eu venho com o pincel, eu gosto sempre de voltar com a esponjinha que tem um pouquinho de base e dar um acabamento nas transições entre o contorno e a base, tá? Pra ficar ainda mais natural. Agora eu vou vir com esse blush da Vult, que é um blush bem rosinha, muito fofo e com um pincelzinho chanfrado. Vocês podem perceber que eu tiro o excesso de tudo, né? Eu tiro bem o excesso do pincel e aos poucos eu vou dando batidinhas ali no alto das minhas maçãs, levando pra lateral. Eu adoro dar esse truquinho, acho que fica com uma cara mais de maquiada. Agora com o BT Velvet Off-White, que é uma sombra líquida da Bruna Tavares, você pode usar ela como uma sombra, fazer um delineado, como eu vou fazer, um batom, fazer misturinhas, enfim. É uma sombra líquida super versátil. Pega um pincel chanfrado bem, bem, bem fininho pra começar a fazer o meu delineado. E aí do meu delineado eu começo fazendo da parte de fora. Então eu traço o primeiro gatinho e depois aos poucos eu vou puxando ali pra dentro dos meus olhos. E depois que eu fiz o esqueletinho do meu delineado, aí sim eu começo a pintar ele por dentro, tá? Enquanto eu tô na construção do meu delineado, eu gosto de vir com outro pincel chanfrado limpo, fazer como se fosse um recorte nesse delineado, tá vendo? Então eu vou puxando ele pra deixar ele um pouco mais gráfico. E aí eu vou sempre observando um lado com o outro, ó, pra ver se eles estão na mesma altura, do mesmo tamanho. E vou fazendo o mesmo processo. Depois que eu já finalizei os meus delineados, aí sim eu volto com o pincel chanfrado, mas dessa vez com um pouquinho de corretivo e dou um recorte e vou aplicando o corretivo nas laterais pra deixar esse acabamento desse delineado ainda melhor. Agora venho com a máscara de cílios, vou usar a Decolossal da Maybelline e eu capricho na máscara, tá? Aplico pelo menos umas duas aí ou três camadas. E depois que eu apliquei a máscara, eu sempre gosto de vir com um pincel escovinha e dividindo os meus cílios pra tirar aquelas pelotinhas, sabe? Se você for ver em foto, em vídeo, realmente faz toda a diferença. Agora já venho com esse batom maravilhoso que é o Abóbora Lida, quem disse Berenice? É o meu batom favorito da minha vida. Tem uma cor de vermelho super aberto, misturado com uma cor de telha, assim. Nossa, eu acho que ele fica lindo, lindo, lindo. E eu escolhi um batom vermelho pra compor esse look porque é um look extremamente minimalista, é um look super clean. Eu achei que o batom vermelho ia contrastar perfeitamente com o branco, né, do delineado e da minha roupa também. Sem contar que a cor vermelha, ela dá um super poder. Então ela deu um peso super interessante pra esse look. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de avaliar o vídeo. Se inscreve aqui embaixo no canal. Vai lá me seguir no Instagram também. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho